Desculpa a demora, tá, Felipe Figueiredo, me perdoe Mandou 5 dólares pra mim, valeu, Filipão Tio Chico gostaria de saber qual seria a melhor pra se manter Pra se manter, Tiger 900 ou Africa Twin e sua opinião sobre ambas Africa Twin, pra se manter, Africa Twin Porque a manutenção dela é mais barata do que a Tiger 900 Tá, e na minha opinião é uma moto muito mais bem construída do que a Tiger E aí eu não estou desqualificando a Tiger 900, não estou Muitas pessoas acham que quando eu tomo partido por uma moto ou outra Parece que eu estou desqualificando a outra Não, eu não estou desqualificando a Tiger Eu tenho muitos elogios a Tiger 900 A Triumph fez uma evolução muito grande nas Big Trail E a Tiger 900 foi o divisor de águas das novas Big Trail da Triumph Quando eu a vi pela primeira vez na Triumph Bahia Eu quero mandar um beijo pro pessoal da Triumph Bahia Eu fiquei impressionado como eles deixaram A Triumph deixou o motor mais compacto da Tiger 900 A moto ficou mais leve, mais compacta Diferente do porte de uma 800 E ficou uma moto que não perdeu a robustez Mas melhoraram também o sistema de ventilação De exaustão da moto também Não esquenta tanto assim as pernas Aquele incômodo que todo mundo sempre teve com as Tiger Então a Tiger 900 minimizou essa questão do aquecimento das pernas E uma moto extremamente compacta Quando a gente fala de Big Trail E uma moto que tem uma performance incrível Uma moto que faz café, dá boa tarde, boa noite Pro piloto Uma moto incrível Então eu não estou desqualificando Mas quando a gente fala de construção Qualidade de construção E confiabilidade Principalmente quando a gente fala de elétrica É a Africa Twin, cara Não tem conversa A Africa Twin é uma das melhores Big Trail do mercado Não tenho dúvida Qual é o porém da Africa Twin? Na minha opinião Quando a gente fala de Brasil, Felipe Eu acho que você não está no Brasil Eu vou falar de Brasil, tá? Estados Unidos é diferente Mas quando eu falo de Brasil É o pós-venda O pós-venda Honda É ó Uma bosta Né? Vão pegar a tua Africa Twin E vão entregar pra um cara Que não tem Nenhum conhecimento dessa moto O cara vai lá, mexe O cara não tem Nenhum E eu estou dizendo Em geral Porque eu sei que vai ter gente Falando que eu estou equivocado Porque tem a Honda Dream Aqui na minha cidade Eu nem sabia que tinha a Honda Dream Aqui em Salvador Disseram que tem a Honda Dream Nos dois leões Eu nem sabia disso E nem todas as cidades Tem Honda Dream Pra quem não sabe Honda Dream É um segmento de concessionária Premium Da Honda Eu vou botar Premium entre aspas Porque Honda não é Premium Mas é uma concessionária Acima da normal Que lida com motos De alta cilindrada E que em tese Tem mão de obra qualificada Pra mexer com essas motos Mas Em sua maioria A mão de obra É o mesmo cabra que pega Na A160 Ele vai lá e mexe No Africa Twin E com todo o respeito Aos mecânicos Nem sempre o cara Que mexe na A160 Motor de plástico Ele está apto Pra mexer no Africa Twin Nem sempre Tá E eu vou cravar E eu vou cravar mesmo Porque o mecânico O mecânico que estuda Que se prepara Ele não se ofende Com esse meu comentário Nem um pouquinho Porque ele sabe Que muitos mecânicos Não estudam Não querem melhorar Não querem evoluir E aí o cabra Quando pega uma moto dessa Que tem Uma mecânica Que é Tem eletrônica Tem rede de canto Tem um monte de coisa O cara não sabe Nem pra onde é que vai Aí mexe Faz cagada na moto Mexe Bota um sensor Danifica um sensor E tem diferença Quando você para Numa assistência autorizada E a assistência autorizada É especializada Com mão de obra especializada Como a Triumph tem Porque só mexe Com moto de alto padrão É diferente De quando você vai Numa Honda Que o cara só pega A moto 160 Que é Toma lá E dane-se você Usuário Quando você tem lá Uma moto Que tem um monte De sensor E o cara Entrega lá E um sensor desse É quase metade Do valor De uma moto De baixa cilindrada Então Por isso que eu digo Que é muito complicado Pós-venda da Honda Aqui no Brasil E aí esse é o ponto É o calcanhar de Aquiles Da Africa Twin Aqui no Brasil Na minha opinião Mas quando se fala Em qualidade Construção De construção Qualidade De E confiabilidade Eu fico com a Africa Twin Ela não vai dar Pau elétrico E a A Tiger 900 Vai dar Em algum momento Desses Da garantia Vai dar Pau elétrico E se não der Você tem que Pedir ação longuinho Lá Só longuinho Só longuinho Para não dar problema Porque vai dar E essa aqui É uma singela Homenagem Agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado